E aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um vídeo aqui no Beto Japão. Então produção, solta a vinheta aí. E aí pessoal, então, nós estamos começando a fazer um vídeo aqui no Beto Japão. Estou começando mais um vídeo aqui e estamos indo para mais uma pescaria. Estou indo para mais uma pescaria. Pescaria no Tsuribori. Tsuribori, eu acho que eu já expliquei em outros vídeos, é pague e pesca, né? Você paga lá uma taxa lá e... E aí você pega os peixes e pode lhe levar para casa, né? Bom, eu comprei umas... deixa eu pegar aqui... Comprei umas balinhas aqui. Eu não sei se... como está escuro, mas vou tentar mostrar essas balinhas aqui, ó. Essas balinhas aqui são azedas. Pensa num negócio azedo. Essa bala é o seguinte, cara. Tem gente que chupa essa bala aí e não sente nada normal. Mas para a maioria do pessoal, essa bala... é... limão... é doce perto dessa bala. Para vocês terem uma ideia. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Aí os clientes vão catando ali, ó, os peixes catados. Isso daqui é o peixe que o pessoal catou, viu? Aí aqui eles vão colocar os peixes pro pessoal bater fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora não. Coloca uma na boca aí, vai. Não, não. Esses caras não sabem nem brincar, vai tomar no cu. Não, não. Coloca um logo na boca aí, ó. Nada, Nelson? Não faz efeito? Ela só faz efeito, começar a apresentar mesmo, se você pega e começa a mastigar. Como ela ali é goma, você começa a mastigar, ela começa... Então mastiga aí. Não. Bala é pra chupar. Não é. Sério? Isso aqui não é goma de mastigar, isso aqui é bala, é pra chupar. Pô, não vou pegar uma. Olha lá, caralho, que azedo da porra. Só eu mesmo? Ah, não. Não bata lá. Aaaaaa. O que é isso? O que é isso? Eu acho que só eu sou o bunda mole que não aguenta chupar essa bala, viu? Olha lá, Beto, quem tem que pagar lá? Olha, a gente tinha que pagar e não quer pagar Não foi a última a pegar, foi quem não pegou Quatro balinhas a mais na boca Não é que ela não foi a última Mistura as duas aí Nessa aqui, irmão, eu já suspeita Quando é isso, cara? Não é o último que eu fiz, mano? Não é o último que eu fiz 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 Não dá não Não dá não Mas não dá não Não pegou não, tá, mano? Não pegou, não? Mais um Olha, uma... Um... Hum... É porque eu pensei que ia fazer careta. É porque eu pensei que ia fazer careta. Êêê, como é dura essa vida de pesquisador!